Vinheta de abertura. Surgem diferentes imagens, três pessoas trabalhando na frente de um desktop e uma modelo em pé no estúdio. No centro da tela, um semicírculo nas cores azul, amarelo, verde e vermelho. Abaixo está escrito Cursos Técnicos. Em seguida, surge a logo ETE. Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. Professora Amanda Nascimento. Descrição. Ela está em pé, é parda, cabelos castanhos escuros, estão presos. Ela usa óculos, veste vestido preto e jaqueta jeans. Usa bota preta. Destruição do ambiente. Paredes em pallet. Do lado esquerdo, TV na parede. Entre as duas paredes, um painel azul com o mapa de Pernambuco. Abaixo, à direita da tela, janela de livros. Olá, estudantes do curso Técnico em Multimídia. Eu sou a professora Amanda Nascimento e hoje vamos ter uma aula da disciplina Criação e Produção de Material para as Mídias Digitais. Competência número 1. Aplicar métodos de criação em design nos projetos gráficos. Para começar, vamos falar da escola Byhouse. Fotografia em plano geral. Prédio de três andares, com janelas na fachada ao nome Byhouse, na vertical. Essa escola que foi tão importante para a arte da Alemanha e no mundo. Então, em todo esse cenário pós-primeira guerra, existiu essa escola, esse movimento da Byhouse, que foi muito importante e para ditar as tendências do mundo. Fotografia em preto e branco. Grupo de mulheres e um homem. Eles estão reunidos e posam para foto. Três mulheres estão de cócoras e as demais em pé. Algumas olham para frente e outras entreolham-se. Essa escola que tem esse nome, que quer dizer Casa em Construção, veio nos anos 1919 e foi uma escola muito importante para o design, para as artes plásticas e para a arquitetura, marcada pelo seu vanguardismo. Teve um objetivo de aproximar a arte à produção industrial que tinha naquele momento. Fotografia em primeiro plano. Do lado esquerdo da tela, homem branco com semblante sério. Apoia a mão no rosto e os dedos indicador e médio esticados. Foi idealizada pelo arquiteto e diretor alemão Walter Grupius. Nascido em 1833 em Berlim e falecido em 1969 em Boston, depois da Primeira Guerra Mundial. Foi o primeiro diretor do curso de arquitetura da Universidade de Harvard e um dos principais nomes de arquitetura do século XX. Teve três fases. Em Weimar, quando começou, em 1919. Em Dessau, em 1925. E em Berlim, em 1932. Onde vocês podem ver aí a fachada do prédio. Se você for a capital da Alemanha, você vai poder ver a fachada da Byhouse, dessa escola. Se você for um amante das artes plásticas e do design, você vai poder conhecer. A Byhouse ficou conhecida por alguns pilares. Pela simplicidade, pela forma que segue a função, pela equação, ou seja, por conseguir deixar muito equilibrado o triângulo quadrado e círculo, a praticidade dos produtos e o conceito manual, para aproveitar toda aquela produção que estava tendo ali no artesanato. Então, isso também teria que ter uma utilidade na indústria. Então, aí vocês podem ver o biquedo criado por Atma Boucher, com as cores primárias, com toda essa proposta da Byhouse. Depois veio a escola de Ur, também na Alemanha, agora pós Segunda Guerra Mundial, de 1953 a 1968. Uma escola que pôs em evidência as vertentes do pós-guerra. Já é a volta também um pouco, a Byhouse deixou de existir devido à perseguição do nazismo e veio a escola de Ur, também nessa cidade da Alemanha. Tinha a proposta de produtos serem mais funcionais, como vocês estão vendo aí, não tão preocupado com a técnica, mas preocupado com a estética, com o que vinha de ser diferente. Foi um empreendimento privado de caráter interdisciplinar. Começou a enfraquecer por motivos políticos e financeiros. Por isso, veio a deixar de existir em 1968. Fotografia em plano médio curto. Homem branco, veste camisa preta, usa óculos e relógio. Ele olha diretamente para a câmera. Sua mão direita está aberta, apoiando o rosto. Um grande professor, idealizador, foi o Max Bill, nascido na Suíça. Ele foi um dos designers gráficos mais importantes da história. Também atuou como arquiteto, como pintor, como professor e escultor. foi um estudante da Bayhams e também diretor da ULU entre as décadas de 50 e 60. No centro da tela, duas obras de Max Bill. Na esquerda, um retângulo com fundo azul. À direita, dois triângulos amarelos na horizontal com as bases juntas. Então, aí vocês podem ver algumas das obras de Max Bill, Engineering Blue. Essa também, segunda arte abstrata. No centro da tela, três obras de Max Bill. A primeira está à esquerda, moldura branca. No centro dela, vários triângulos juntos e um losango no meio, nas cores. Vermelho, azul, verde e amarelo. Na segunda obra, um quadrado. O seu interior está dividido em três diferentes figuras. Geométrica nas cores. Preto, verde e azul. A terceira obra, um losango, nas cores verde e amarelo. Somente nas extremidades. Dentro dele, um quadrado rosa. Essa terceira, serigrafia. 1986 e essa terceira, radiação rosa, arte abstrata, de 1973. Fotografia em plano americano. Homem branco, de cabelos brancos, usa óculos. Veste calça jeans, camisa de mangas compridas, branca de botões. Ele olha diretamente para a câmera, com um semblante sério. Está debruçado sobre uma mesa. Uma das mãos está apoiada no rosto. Ele está numa sala, com diversas obras de arte. Outro designer, que a gente tem que falar aqui, não podemos esquecer, para vocês que estão estudando, essa disciplina, é Bruno Munarri. O italiano Bruno Munarri, falecido em Milão. Nascido em 1907 e falecido em 1998. Ele é designer gráfico, artista e pedagogo, dialogando sempre com as diferentes formas e correntes artísticas. E escreveu dois livros muito importantes, que vocês têm que anotar aí. Das coisas nascem as coisas, e design e comunicação visual. Esse conceito tão amplo, que a gente está tentando definir até hoje. Então, o primeiro livro de Munarri, das coisas nascem as coisas, vinha com essa proposta. Era um método mais cartesiano. Evitar, queria, tinha essa proposta de evitar o comportamento artístico romântico, essa coisa de que o artista tem que ir trabalhar, ele tem que observar, tem que estudar, correr atrás de soluções mais gerais ao trabalho do design, mais pensadas, buscar a clareza do cliente. Então, você está ali, tendo um cliente que ele está buscando aquela solução naquele produto, naquela proposta estética. Então, isso tem que estar muito claro, nesse sistema linear, vindo dessa obra. e o outro livro, que é design e comunicação visual, ele vem apresentando o diagrama e resumindo este diagrama em algumas etapas. Primeira publicação, que foi a primeira publicação em 1996, desse livro, tinha, o primeiro passo desse diagrama era a enunciação do problema, depois vinha a identificação dos aspectos e das funções. A terceira, os limites, que é a vida útil desse produto, o que a gente vai poder pensar sobre ele, quanto tempo ele vai durar, quais exigências do mercado ele vai ter, disponibilidade tecnológica para poder desenvolver esse produto, a criatividade e modelos, que já é um tipo de prototipação. Fotografia à esquerda da tela, homem branco sentado numa cadeira com encosto para frente. Ele usa relógio, veste calça e camisa preta, olha diretamente para a câmera e... E outro designer, que a gente não pode esquecer da história, que esse já é mais recente, é o Tim Brown. O Tim Brown, nascido no Reino Unido, em 1962, autor do livro, Design Pink. Podem anotar aí, quem quiser continuar estudando design e as resoluções de produtos, não pode deixar de ler esse livro. Idealizador, ele é idealizador e CEO da IDO, Empresa Internacional de Design e Consultoria de Inovação, fundada em 1991. As etapas do Design Pink. Que método é esse? Trazido por Tim Brown. Primeira etapa, investigar e pesquisar bastante sobre o produto, sobre aquilo que você está querendo solucionar. Não só o produto, mas qualquer outro tipo de solução dentro de uma empresa ou o produto. A ideação, ou brainstorming, e mapas mentais, que é justamente toda a equipe vir trazer ideias e você poder cruzar dados. Depois tem a prototipação, que são testes com essas informações coletadas no brainstorming, nos mapas mentais. E depois, a implementação dessas soluções. Já fez teste, já fez brainstorming, então agora vamos implementar para ver se realmente vai dar certo. Então é isso. A aula de hoje vai ficando por aqui. Eu vou indicar um perfil para quem é amante das artes plásticas, amante das arquiteturas, do design, que acontece no Brasil inteiro, acontece em Pernambuco todo ano, que é a Casa Cor. Então, quem quiser, dá uma visitada aí no perfil da Casa Cor, nas redes sociais, que é o principal evento de arquitetura e design do Brasil, e traz referências e revelações de talentos de todo o país e do mundo. Então, a aula de hoje de criação de material para as mídias digitais, criação e produção de material para as mídias digitais, vai ficando por aqui com essa primeira competência. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixa de se inscrever no nosso canal Educa.pe.tv para não perder nada do nosso curso e da nossa escola. Também acessar o site www.etepac.com E a gente vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, fala com a gente no AVA. Muito obrigada. E aí, E aí, E aí, Obrigado.